esse aqui não tem porquê mas tu pode montar aqui, tu pode montar esse espelho aqui, ter aqui, ter os dois espelhos, tá bom? esses dois espelhos servem para ter os dois espelhos, pode ter um espelho aqui, mas ao comprar eles dão outro espelho, mas não dão estando aqui, por exemplo, trabalhado pode ter um lá, outro carro, tá percebendo, então vamos ligar, onde vimos a linha de referência, não, olha a linha de referência, orientação, orientação, ok, orientação, o primeiro posto podemos exemplificar para a estação livre, a estação livre, vamos para, aqui temos no menu principal, então sempre que fizermos ESC, esses botões aqui servem para codificar alguma coisa, esses F também servem para codificar alguma coisa, então, podemos ver aqui no programa, como queremos orientar o aparelho, mas há uma outra particularidade, podes vir aqui no setup, aqui no setup, estando aqui no menu principal, podes vir aqui no setup, no F5, aqui é onde você vai escolher, os seus trabalhos, então tu podes vir automaticamente aqui, para fazer o que? A orientação de pontos conhecidos, mas hoje vamos ver simplesmente o que é? A orientação de pontos conhecidos, ou organização, ou organização, ou organização, ou extensão livre, então vamos fazer o que? Vamos para programa, vamos para Free Station, ok, aceitamos, então esse ponto, como eu tinha explicado daquela vez, é um ponto, que é no qual está aqui, é onde o aparelho está, né, então tendo isto, a altura, podemos, podemos colocar zero, a altura daqui, do aparelho, ou a cota desse ponto, não nos interessa muito, a não ser que você queira usar, futuramente, mas se não quer usar, deixa assim, arranje um nome qualquer que não me interesse, porque não vou usar, então, vou continuar, Então, eu tenho que escolher o ponto, a ler, que é este primeiro ponto a ser lido, no entanto, que tu podes ler vários pontos, percebes, não é necessariamente que, como aqui, aqui se resume em dois pontos, não, tu podes ler aquele, podes ler aquele, ler aquele, mas, A ebola, a minha idade, já foi, o que tens de fazer, uma das vezes, se o aparelho está aqui, procura, seguir, a, a, a direção, ou a orientação, do, dos ângulos, se queres orientar neste ponto, e este aqui, e este, tá, vê, que tens, tens um ângulo horário, o sentido de orar então evita orientar aqui neste ponto orientar neste ponto, depois voltar a orientar para este é mais prático orientar neste neste neste, neste e tanto que você quiser está a perceber? tu pode orientar em 20 pontos o outro está aqui, está lá, tanto faz mas tem que seguir o mesmo sentido e a direção, este ponto vai orientar neste ponto vai orientar neste ponto, vai orientar neste ponto e tantos pontos que você quiser evitar orientar aqui orientar neste aqui, depois vir corrigindo ok? tu pôs-me uma questão já que estacionando, orientando o aparelho estamos a querer dizer ao aparelho que o sistema de coordenadas que ele vai usar é desses marcos já existentes e antes nós usávamos só dois pontos, com dois pontos nós depois calculávamos o erro então, já que podemos ter mais cinco, quatro pontos ele depois de gravar ele te deixa a oportunidade de você calcular os eros com todos os eros sempre existe a mesma coisa não muda nada o que você fez exclusivamente é só adicionar o número de pontos o número de pontos de orientação só isso está a perceber? não é necessariamente que você oriente em dois agora é preciso que estes todos aí estejam no mesmo sistema de coordenadas está a perceber? por exemplo se nós queremos gravar este ponto aqui o aparelho está aqui e o rendame no ponto 1 o ponto 1 e o ponto 2 e o 3 tiver o mesmo sistema de coordenadas e depois ter este ponto aqui ser de sistema diferente então entre estes dois aqui vai trazer um erro um erro que ele encontrou considerável mas a parte do momento ou se você lê este ponto lê este lê este se você lê este e lê este logo vai dizer que há um problema pode até não te dar não te dar os deltas de correção porque não estão no mesmo sistema de coordenadas o erro é muito maior porque num sistema numa orientação a estação livre é proibido que o erro entre os pontos seja maior que cinquenta milímetros que são cinco centímetros se estes pontos forem maior que estes eles vão vai dar um erro até há certos aparelhos que não aceitam não reconhecem dizem que estes pontos não existem ou esta orientação não foi bem sucedida então se tu orientares com este por exemplo orientares com este e este o sistema de coordenadas for o mesmo o erro vai ser minimizado dependendo daquilo que você for encontrar e se você voltar a adicionar com este ou orientou com este está do mesmo sistema de coordenadas está minimamente bom se você for adicionar com este ele pode ele obstruir ou tirar aquela orientação que você tinha dizer que há um erro então vai ter que eliminar este ponto de orientação que não está bom automaticamente ele volta a te mostrar este erro aqui entendeu então este é o primeiro ponto a ser lido por exemplo não 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 isso é para mostrar então ele mostra este é o primeiro ponto depois selecione não importa se é neste aparelho ou noutro no outro tipo de aparelho ou noutro já ou noutras marcas a premissa é a mesma sabe que premissa sabe que premissa sabe que premissa entendo no sentido bíblico né não a palavra premissa não é só bíblico é uma palavra a premissa é tipo o ideal a ideia principal então não importa se qual tipo de aparelho né então lemos neste ponto selecionamos que é este ponto fazemos o que lemos que é a distancia o dist serve para que deixa eu trocar o para prisma já temos introduzido porque eu vou dizer mas este ponto vem do homem é um ponto já concordamente ah uau é claro que a tua questão faz sentido nunca nunca vai chamar de teus filhos aqueles que não são seus filhos e tu perguntas alguém pode perguntar onde que obtivemos os pontos com coordenadas com coordenadas idênticas ou coordenadas do mesmo sistema claro se você quer orientar é porque você quer ter ou esses pontos já existem ou você já criou há bocado vou te mostrar como criar um sistema de coordenadas está brasileiro vou te mostrar no outro vídeo como criar um sistema de coordenadas devemos ter começado com ele ao invés deste aqui mas já que estamos deste aqui posso te mostrar o que acontece já selecionamos este ponto mas como vamos bolas vamos selecionar refletor vamos mudar não 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 quero trocar isto quero trocar isto quero trocar isto não quero trocar constante constante para mim não me interessa não importa qual erro ele for atirar aqui mas você não está localizado como é que então não ah leu não sei lá o que eu não queria não me importa a constante o que estou aqui simplesmente para te mostrar como funciona porque eu tenho que trocar constante não então o laser acaba de ler então quando eu faço seleciono pelo primeiro ponto faço isto é simplesmente para o aparelho reconhecer o ponto no qual nós vamos orientar por exemplo depois no quando clicas no dist ele serve para te mostrar o ângulo existente entre o ponto lido e o ponto verdadeiro que devia ser lido se este ponto aqui se este ponto aqui for exatamente onde o aparelho está focado ele vai te mostrar o ângulo verdadeiro o ângulo o azimuth aqui é o azimuth o azimuth e o ângulo no qual deve ser aquele ponto e vai te mostrar que a distância existente entre o aparelho e o ponto lido não importa onde está a ler é daí que ele o aparelho já sabe como aqui estamos a trabalhar construção livre ele não sabe qual é a distância do ponto onde ele está onde o aparelho está que é a estação e o ponto de leitura ele ainda não sabe só irá saber ou começará a saber quando você fizer isto ele já vai te dizer a distância a distância de onde eu estou a ler com o aparelho é esta eu posso trocar a a a o ponto vamos lá ver que ele vai mudar aqui se ele reconhecer ah não reconheceu vamos fazer isto e acho que não foi com ela então vamos fazer isto está vendo são dois metros então ele reconhece que o ponto onde o aparelho está e o ponto lido são são dois metros de alguma coisa vamos lá mudei mudei de ponto são quatro metros não deixa que ir ali são sete metros então se aquele ponto lido você vai fazer o que o o serve para gravar ele sabe serve para ler e gravar enquanto o dist serve para ler reconhecer enquanto o recorde serve para memorizar ou gravar o que já foi feito com dist está percebendo então logo clico este ponto e automaticamente ele vai mudar o ponto o nome do ponto porque você não vai orientar a estação livre com o mesmo ponto com o mesmo ângulo e não funciona assim então vai mudar aqui ok vamos mudar tem dois não tem é só tirar depois é só tirar três tirar três dizer assim ok então eu aqui vou mudar o que é vou mudar de posição para ler para poder para ele poder criar o que é um ângulo o objetivo também é criar um ângulo veja que o ângulo inicial era 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 menos um grau alguma coisa agora já mudou para a 12 mudou alguma coisa o ângulo vertical o ângulo vertical não este ângulo aqui não este tem a ver com 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 ah este aqui de cima sim então ele te mostra onde foi lido veja lá que este é o vertical quando eu faço isto aqui ele tem que te mostrar onde é que é vamos lá ver está vendo aqui ele fez menos diminuiu então e a distância agora quero ler para lá mesmo assim a distância altera então vamos lá mostrou a distância do ponto do aparelho para lá e o ângulo existente porque que este ângulo é positivo este ângulo vertical é porque o ponto está vendo está vendo a luneta essa luneta aqui a parte do movimento o horizontal é aqui o horizonte dele é aqui e sim tem que estar horizontal se ele estiver assim meio inclinado ou abaixo de 90 ele sempre aqui vai por negativo no ângulo vertical vamos ver aqui se ele for a ler vai trocar para negativo veja que ele pôs negativo veja que ele pôs negativo veja que ele pôs negativo menos grau do que do horizonte e se tu passares de 90 do zero neste caso para cima ele vai vai dar positivo mas por que agora não está ali ok vamos mudar agora veja que já ficou maior em relação àquele zero porque ele toma o zero o horizontal se ele estiver horizontal é como se fosse zero no entanto que eu posso fazer nivelamento de pontos usando a estação desde o momento em que eu coloque este esta minha luneta isso aí devia ser para outro vídeo senão o vídeo fica maior ok então depois de de ter feito as leituras em causa podemos já fazer o que comparar já gravamos né depois ah era antes de gravar bom já gravou era muito mais só para tentar vermos essa situação aqui em que podemos orientar muitos pontos é que ele gravou naquele ponto mas posso meter outro ponto exato ele salto para outro ponto mas posso meter outro ponto ler de novo posso virar para lá também este ponto não existe por mais que este ponto aqui não existe não existe mas pode trocar aqui colocare sec em vez de M sim este aí existe este de sec ok vamos virar para lá ok estamos a ler também no sec ok não reconheceu o ponto posso virar para baixo para que ele possa reconhecer já reconheceu gravei veja ele sempre vai incrementar vai te obrigar ou vai dar espaço para você introduzir outra leitura mas se você não quer nada você já vem aqui no calcular é aqui no calcular que ele vai te dar o que os deltas que são que é a comparação dos erros encontrados mas ele logo te diz que a qualidade dos erros a qualidade a qualidade da orientação é péssima porque não foi orientado como pontos verdadeiros ok você pode dizer ok porque você assume mas você pode querer ver o quanto é o erro qual é essa 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 esses valores errados que não são então vem para aqui para mais para amor para ver qual foi essa orientação primeiro ele te diz o primeiro ponto a ser lido é este veja lá que ele foi lido nos três pontos o primeiro ponto a ser lido é este vamos lá ver os erros as coordenadas do que? daquele ponto daquele ponto do primeiro ponto então são essas são essas aqui mas tu queres ver do segundo ponto tá vendo que aqui é de criar página página 1 esse trabalho tem três páginas então vai dizer não quero para 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 número 2 então o segundo ponto a ser lido tem essas setas aqui porque eu eu só por olhar aqui já sei que tem o que? tem três páginas eu estou na página 2 estou na página 2 mas temos três páginas mas tem essas setas aqui se eu quiser ir para a página 3 vou fazer o que? veja lá estamos na 3 na 3 estamos na página 3 na terceira página na terceira página das três páginas então posso voltar para 1 voltei para 1 voltei para 1 voltei para ver aqui já não tem como voltar para lá para baixo de 1 porque começa de 1 para lá está aqui as setas aqui então daqui tu podes ver esses são os pontos de leitura agora por que que ele não te mostra os erros? é porque você não leu usou pontos conhecidos mas não em pontos verdadeiros você só chamou você só chamou André mas chamou chamou André mas foi buscar o Maria alguma coisa parecida está a perceber? então ele por isso que ele não traz os resultados mas podemos eliminar o ponto 3 vamos lá ver se eliminamos o ponto 3 o que vai dar? podemos eliminar posso deletar a terceira orientação delete queres deletar queres apagar sim veja veja só temos dois ficamos com dois pontos de leitura nos mostra a orientação? os deltas? não não mostra por que porque não foi lido num ponto verdadeiro só foi chamado o ponto mas não foi lido num ponto verdadeiro ou melhor ele não considerou porque o erro ultrapassou os 5 50 milímetros por isso que ele não mostra o erro aqui então depois vamos fazer um teste que tu vai as de orientar para depois fazer aquela cena então é por isso que em todos os jogos não temos como validar só podemos fazer o que? aquele é o que? aquele é esse esse aqui esse aqui? ok ok podemos remedir esse aqui? essa é aquela que criamos ah ok se quer aquele antigo é só por santaduja ok esse é o antigo ou novo? esse aí é o novo o novo ok tá bom é reconhecível ok vai ler nesse ponto só que tem que trocar o o prisma a maneira de leitura é isso check refletância para refletor ok esse aqui não tem que ser 10 né 10 10 11 10 010 010 tarde vai lá vai lá resolve 발plumbado Ok, vou ler Ok, e vou gravar Assim alterei O ponto de orientação Ok, porque ele estava ali Agora está ali Agora ele está ali Ok Vamos lá ver se eu consigo Visualizar o prisma Ele está ali Ok, vou ler Depois vou gravar Veja que agora que lemos Em pontos, em dois pontos E pontos conhecidos Depois de ter gravado ele nos deu essa possibilidade Está para se ver Mas depois nos deu essa parte de calcular Para ver os erros Então vamos dizer calcular E ele diz Que a posição do crono não foi encontrada Porque queres verificar os resultados Sim Verificar A orientação Encontrou o erro Que quer verificar Sim Sim, meu Então é daqui Então é daqui Eu nem aprim Eu sou uma pessoa Então dá para trabalhar Sim Guardar A não ser que queres ver mais Queres ver mais É onde vais ver o ponto lido São três pontos lido É o ponto lido São três pontos Ah, são três pontos Três pontos Sim Um Três, dois Foi lido duas vezes no único ponto Para que vem aqueles erros ali Então Depois passou para outro ponto Passou para outro ponto, sim Então Pode fazer Esc Fazer Esc Então pode fazer Store Gravei a orientação E Aceito tudo A orientação Foi lisozinho Vai fechar Então assim O aparelho está orientado Assim está As capacidades para quê? Para trabalhar Mas sempre que eu orientar O aparelho É preciso que Piquete um ou outro Para confirmar Sempre É por essa razão Mesmo com o GPS Quantas Já criaram Um ponto de apoio Um sistema de coordenadas Para um levantamento Sei lá o que for Tens que levantar Orrentar o aparelho Iniciar o aparelho Depois grava Dois ou três pontos Lá para quê? Quando for Já orientar Nenhum Depois tens que confirmar Em outro Para ver se A iniciação Da tua base Está correta Ou não É o que acontece Aqui também Entendeu? Tchau